17 processos 48.500, 43.80, 2011-16, 43.81, 2011-52. Alteração no cronograma de implantação e do início do suplemento de energia das centrais geradoras eólicas Emiliana e Joana, otorgadas respectivamente por meio das portarias MME 176 e 170 de 2012, localizada no município de Igapurra, na cidade da Bahia. Diretor relator, doutor Reive Barros. As centrais eólicas Emiliana e Joana foram otorgadas em 2012, em decorrência da comercialização da energia do leilão de energia nova, número 02-2011, com início do suplemento previsto para o 1º de março de 2014 e início de operação comercial em 1º de fevereiro de 2014. Em 2 de julho de 2013, as centrais Emiliana e Joana, através da resolução autorizativa 4.213 e 4.219, respectivamente, tiveram seus cronogramas alterados, passando início da operação comercial das usinas para 1º de janeiro de 2014. Em 3 de janeiro de 2014, as autorizadas, através de correspondência sem número, solicitaram a alteração do cronograma de implantação dessa usina, de modo a fazer coincidir as datas de início da operação comercial e de início de suprimento com o início da operação comercial da ICG Igapurra 2, encaminhando a documentação necessária à instrução dos correspondentes processos. Em 30 de janeiro de 2014, as interessadas, através de correspondência sem número, solicitaram complementarmente a alteração do cronograma e análise de excludente de responsabilidade. Em 31 de janeiro de 2014, a SFG, através do Memorando 51-2014, analisou a solicitação de alteração de cronograma. Em 4 de fevereiro, a Enel, controladora das centrais eólicas, solicitou à diretoria da Enel concessão de providência cautelar com vista à suspensão de qualquer exigência de recomposição de lastro, aporte de garantias financeiras, outros encargos ou obrigações, ou ainda a aplicação de quaisquer penalidades requerentes decorrentes dos atrasos na implantação das centrais eólicas, até a deliberação definitiva do assunto pela agência. Em 21 de fevereiro de 2014, a SFG, através do Memorando 161-2014, consultou a superintendência de regulações de transmissão, quanto ao requerimento do gerador de deslocamento do início do pagamento dos encargos do sistema de transmissão e da contratação do respectivo montante de uso, vinculando-os a 3 de abril de 2015, compatível com o período excludente solicitado pelo agente ou ao início da operação comercial das usinas, o que ocorreu primeiro. A consulta foi respondida por meio do Memorando 83-2014, SRT, em 27 de março de 2014. Em 24 de fevereiro de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 5 de março de 2014, a minha assessoria, através do Memorando 113-2014, solicitou a análise da SFG com vista da deliberação direta sobre o mérito dos pedidos de excludente de responsabilidade, em lugar de julgar a medida cautelar. Em 15 de abril de 2014, as interessadas, através de correspondência em número, encaminharam as solicitações complementares. Em 24 de abril de 2014, a SFG, através da nota 118-2014, apresentou o seu posicionamento, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de alteração de cronograma dessas centrais eólicas, com a concatenação com uma instalação de transmissão que se encontra atrasada. Matéria de competência da ANEL, do artigo 3º A, inciso 2º, de alteração de atos autorizativos, delegada por meio do Decreto 4970, de 2004. Matéria está em linha com a jurisprudência da ANEL, e examinada sob aspectos de legalidade pela Procuradoria, em conta sem condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de solicitação formulada pela ANEL para a alteração do cronograma de implantação dos parques Eólico Emiliano e Joana, de modo a fazer coincidir a data de início da operação comercial das usinas com o início da operação comercial da ICG e Gaporã 2, e consequente postergação do início do suprimento previsto, no respectivo contrato com a seleção de energia no ambiente regulado. As empresas comercializaram no LEM de 02-2011, assumindo o compromisso de início do suprimento em 1º de março de 2014. O ato de autógrafo original dos empreendimentos, através da portaria MME 176 e 170-2012, previa a data de início da operação comercial para 1º de fevereiro de 2014. No entanto, quando a solicitação de alteração de características técnicas, a Interestada solicitou a alteração do cronograma. Dessa forma, a data de operação comercial das usinas, atualmente, 1º de janeiro de 2014, através da resolução 4.213 e 4.219-2013. Essas usinas eólicas se conectarão ao Sistema Interligado Nacional, por meio do barramento de 69KV da Associação Coletora e Gaporã, de propriedade da Chess, vencedora do leilão de transmissão nº 06-2010. Considerando que a Interestada informou que está recompondo o laço desde o início de vigência de seus contratos, ou seja, 1º de março de 2014, e apresentou solicitação de medida cautelar, análise das solicitações da empresa, alteração de cronograma e excludente de responsabilidade, foi feita em duas partes. Nesse voto, analisarei apenas a concordenação dos cronogramas de implantação. Posteriormente, caso a empresa mantenha seu pleito, será analisada a solicitação de excludente de responsabilidade das usinas. A possibilidade de concordenação estabalizada em recentes decisões da Diretoria, que ao analisar a alteração de cronograma de usinas que se conectarão ao Sistema Interligado Nacional, por meio de ICGs, com obras atrasadas, permitiu a concordenação de entrada e operação dos empreendimentos de geração com as instalações de transmissão. A postergação do cronograma de implantação do empreendimento dentro do período que precede a implantação das instalações de transmissão, deixe de onerar os consumidores com o pagamento por energia que não estará disponível, já que não precisarão arcar com o pagamento da receita fixa ao gerador, o que ocorreria se a usina eólica estivesse apta a operar. A autorizada solicitou no prazo adicional de 90 dias entre a entrada em operação da ICG, prevista para 18 de maio de 2014, de acordo com o relatório de acompanhamento de transmissão, e a entrada em operação comercial da autonomidade geradora para que possam estabelecer os procedimentos de comissionamento dos parques eólicos. A Enel alega que tal prazo é necessário, tendo em vista o expressivo número de aeros geradores que deverão ser comissionados pelas empresas, ou seja, 29 parques eólicos, totalizando 423 aeros geradores, sendo que a maioria deles já estão aptas para a entrada em operação comercial. A SFG, através do Memorando do Secretário do Barro de 2014, informou que as obras das eólicas emilianas e gionas estão em estágio avançado. Acrescentou ainda que os cronogramas apresentados são factíveis, no entanto, considerou o prazo de 90 dias para a execução dos serviços de comissionamento como demasiadamente longo. Dessa forma, a SFG e a SCG se manifestaram favoráveis à alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas, entretanto, com a concordanação de 60 dias após a data prevista para a descomunização da SFG e Gaporandões e as respectivas instalações de transmissão associadas. Assim, a data de operação comercial das eólicas Emiliana e Joana deverá ser até o dia 18 de julho de 2014, ou seja, 60 dias após a data de entrada em operação comercial da ICG prevista para 18 de maio de 2014. Este prazo adicional já foi concedido pela diretoria em casos semelhantes aos horas analisados. No entanto, também considerando as decisões precedentes, a data de início do suprimento deverá ser alterada para o primeiro dia do mês subsequente à entrada em operação comercial, ou seja, a partir de 1º de agosto de 2014. Quanto à solicitação de manutenção do período de suprimento, a SCG observou que esta compatibilização em conta precedente na adição da diretoria, que culminou na emissão do despacho nº 2007-2011. Naquela ocasião, o período de suprimento dos contratos vinculados às usinas afetadas pelo atraso da SCG foi mantido, alterando-se também o termo final do contrato. Assim, a SCG recomendou que o prazo de 20 anos do respectivo CC-EAR seja mantido. Em relação ao período de descolamento do início do pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão e da contratação do respectivo montante de uso, a SRT esclareceu que o sistema de transmissão estará disponível para as eólicas Emiliano e Giona a partir da entrada em operação DSE e Gaporã 2-230-KV-69. Desta forma, as obrigações previstas referentes ao custo somente serão devidas a partir do início da operação comercial, ou seja, os valores previstos no CC-EAR. Dentro do exposto, deixa eu só fazer uma modificação aqui, que eu mudei um pouco o dispositivo. Nada como não ter uma assessoria atenta. Dentro do exposto e do que conta os processos 41.500.4380 de 2011-2016 e 48.500.43881 de 2011-52, voto por alterar o cronograma de implantação das centrais geradoras eólica Emiliano e Giona, de modo que a data de início da operação comercial dos empreendimentos ocorra em até 60 dias a contada a data de entrada em operação comercial da ICG e Gaporã 2 e de responsabilidade da Companhia Hidroelétrica São Francisco Chester, conforme resolução autorizativa R. Anexa, alterar o início do suprimento do respectivo CCR das centrais geradoras eólica Emiliano e Giona, para concatená-las com a data de operação comercial, ou o primeiro dia útil do mês subsequente à entrada em operação comercial da central geradora, mantido o prazo original do suprimento de 20 anos. Determinar a CCR que promova a recontabilização das CCR das centrais geradoras eólica Emiliano e Giona, desde 1º de março de 2014, em conformidade com o encaminhamento apresentado nesse voto. Determinar a superintendência de estudo de mercado, que elabore minuto de termo aditivo aos contratos de energia de comercialização, vinculados às centrais geradoras eólica, para adequar as disposições contratuais à concatenação estabelecida nos termos da resolução anexa e julgar prejudicados os feridos cautelares formulados. É o voto. Em discussão, quer dizer, que eu entendi, que o aperfeiçoamento que você fez aqui no dispositivo, até em relação ao que está no voto, é para não fixar uma data, fixar um conceito, que é o que nós temos feito quando concatenamos. Exatamente. Ou seja, ele tem esse prazo concatenado à entrada da instalação de geração. Ou seja, a data que foi, ele está concatenado. Exatamente. Mais 30 dias depois da entrada da operação. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu por alterar o cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Emiliano e Joana, de modo que a data de início da operação comercial dos empreendimentos ocorra em até 60 dias, a contar da data da entrada em operação comercial da ICG e Gaporan 2, e responsabilidade da CHESF, conforme a resolução autorizativa anexa, e alterar o início do suprimento das respectivas CCARs, das centrais geradoras eólicas Emiliano e Joana, para concatená-las com a data de operação comercial ou o primeiro dia útil do mês subsequente à entrada em operação comercial da central geradora, mantido o prazo original de suprimento de 20 anos. Determinar a CCE que promova a recontabilização dos CCARs das centrais geradoras eólicas, já citada, desde 1 de 3 de 2014, em conformidade com o encaminhamento apresentado neste voto, com essa decisão, determinar a Superintendência de Estudo do Mercado, que elabore um minuto de termo aditivo ao contrato de energia e comercialização vinculada às centrais geradoras eólicas, para adequar às posições contratuais a concatenação estabelecida nos termos de resolução anexa e julgar prejudicados os pedidos cautelares formulados. Próximo.